Os Estados Unidos parecem começar a sair da onda de coronavírus causada pela variante Ômicron, revelaram os dados desta quarta-feira. No entanto, o número de casos continua sendo muito mais alto do que durante qualquer onda anterior, e as hospitalizações por covid estão em seu ponto máximo. Apesar de os números do fim de semana e dos feriados, como na última segunda-feira, mostrarem uma menor taxa de registro de casos e precisarem ser interpretados com cautela, os números já vinham caindo na sexta-feira. As quedas ocorreram nos estados atingidos primeiro pela onda da Ômicron, particularmente no Nordeste, como Nova York, Nova Jersey e Maryland. Por outro lado, os casos continuam aumentando aceleradamente nas áreas do oeste, incluindo Novo México e Arizona. Como resultado das infecções, o crescimento econômico vai desacelerar no primeiro trimestre de 2022, prevém os economistas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, destacou que a variante vai pesar no crescimento econômico americano nos próximos meses, mas não o prejudicará. Yellen disse estar confiante de que não vai prejudicar o que tem sido um dos períodos mais fortes de crescimento econômico em um século.